Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo diferente pra vocês hoje no meu canal do Youtube vai ser um react eu já fiz um react com o meu amigo PJ do canal Quanta Besteira, quem quer assistir aperte no card acima e hoje ele vai retribuir com o meu canal vamos fazer o mesmo react de outro filme do John Waters com a Divine só que para o meu canal, o filme de hoje é Problemas Femininos é isso aí pessoal, até mais vamos lá tá rodando já, rodando ih, caceta é, essa academia e pronto é é é trans, é trans essa gordona é trans é trans, ah, eu tô entendendo com o tamanho desse aí, pô parece o Faustão é é é é é é é é é Não é? Vai. O outro ali vai. Osh! A o WhatsApp da época era. Lutino, verdadeiro é o fato. O que que, ah meu, eita, mas pega um anjo, é, tinha que ser gordo mesmo, né, ah, pronto, come gordona, olha lá, e olha, vai dedar, olha, a cara de bosta tem também. Me ameaçando de coisas horribles. Ah, que frescura, ah, que frescura, ah. O que que, doideira, mano? Pegou o cara da, do, do, da legenda, escreveu louça, escreva na louça, eu vi, eu vi, hein, eu vi, ii, ó, pronto, ó, a porra, o pau vai comer, ó. Era assim no seu discote, Zé Tava? Era, era, eu tinha que ficar escrevendo o tempo, uma louça, vai lá, tá lá, acordou, Mas já acorda com essa, com essa gaiola na cabeça, não, uixi, é a típica família americana, Ela quer uns cha-cha-heels, hein, uns cha-cha-heels, olha lá, ó. Olha aí, também. Merry Christmas, honeybuns. Hey, wonder what this could be? A fishing rod? Oh, oh. Won't you join us in a carol before we open that camp? Mas são bestas pra caramba esses americanos, Deus que menino, vamos lá, olha o piso, ó, e falar onde é que tá essa vara, rapaz. Hum, mas vou cantar, né, noite feliz. Não, mas a Divan já não tá mais satisfeita, não. Ela já tá, ela canta, ela canta contra gosto, né. Ah, eu cantava por cima do coral, ó, é, lá, lá, pronto. Vamos lá, lá vai, lá vamos ver. Cadê o presente, ó, ó, vai, vai ganhar o presente, ó, vai, vai, vamos ver o que vai ganhar. E aí vai ganhar, ó, 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 tá aqui o Lalao. Pronto, tá feio. Ai, caiu a árvore, vixi, mas na mãe ainda. Ó, olha, seu demônio, pronto, eu roubo o velho também. Oh, ia, a mulher ficou lá na árvore, lá, tudo cagado. Aquela foi toda intelectual. Tem uma roupa, tem um negócio tampando a bricola, as, as biqueta... Nossa, ela já nem sabe o que é, já pega, ela vai bebendo. Pequeno experimento. A gente sabe que é, já pega, ela vai bebendo. A gente sabe que é, já pega, ela vai bebendo. A gente sabe que é, já pega, ela vai bebendo. A gente sabe que é, já pega, ela vai bebendo. A gente sabe que é, já pega, ela vai bebendo. Essa é a filha dela. A gente sabe que é, já pega, ela vai bebendo. Que saudável. Mano, que doente. A gente sabe que é, já pega, ela vai bebendo. A gente sabe que é, já pega. A gente sabe que é, já pega. A gente sabe que é, já pega. Meu Deus, vai quebrar as coisas do cara. Eu vou ir para a gente, já pega, já pega, já pega. E tento errar o sangue de uma casada de 5 anos. Eu vou ter uma idade como você, Tati. Eu vou ter uma idade como você, Tati. Eu vou ter uma difícil de entender. Mas com uma longa, difícil, dolorosa decisão, essa foi a minha parte. Eu sou uma mulher livre agora e minha vida só está pronto para começar. Putz. Que drama. A minha filha na área é Crisla. Olha lá. E olha, vai todo mundo lá, Tati. Nossa Senhora, década de 70 cores isso aí. Olha lá. Vixe. Mano, essa mulher, ela é uma junção de ó que maravilha, com a Rogéria e o Peter Simons do Keys, né? Que saco! Ixi, a mãe está na gaiola ali ó. Mas o que ela está fazendo? Ai, cara. Ela está tirando a mulher de lá. Manda a mão. Ela tem um... Ai, meu Deus. Olha só. Olha só, arrancou a mulher de lá. Olha só. De novo. É verdade. Vou tejaria de novo! Eu quero que você vá imediatamente para a Polícia. Dê-las que minha mãe é o enem da espiritualidade de um clube de Superstar Nightclub. E eu quero que ela arresta de hoje. Dê-la a Polícia tudo. Oia mãe, que essa mãe seja presa, filha da... Uma chata pra caraca Nossa, tudo cheio A merda da mão da garra foi embora Ela tá tudo ali ó Eita, filha Aliás, enquanto vai se desenrolando a cena, queria te fazer um kiss Que personagem da Disney teve o físico inspirado na Divine? Você tá brincando... É a Divine? É a Divine Agora eu tava lembrando É a Divine e me fala então Qual personagem da Disney? Eu lembro, cara A pequena sereia, a vilã zona da pequena sereia Exatamente Acertou, PJ Pode crer, me veio na memória agora A mesma, a mesma... A mesma maquiagem É, exatamente Mas eu achava que não era a Divine não Que tava muito comportada no começo do filme É a Divine 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 É que você tá mais rasgadona Aí tá o paradona Exato Ela tá atuando mais né Tá Senta a mão lá, bicho É Pegar essa porrada nessa chata É a Divine É a Divine É isso Matou a menina Matou a menina Tá pronta pro show Tá vendo? De Richitof é a Nardone Eita lascarão, pronto Caras e senhores Eu gostaria de apresentar A mais beijosa mulher do mundo A maravilhosa Dawn Davencorn A senhora Divine Eita, isso vai aguentar, ela é. E manda bem. Isso, vamos ver. Ahahahah, não, velho. Olha lá. Sinceramente dá 3, 4... Ah, não! Se caga, olha, tu faz... Strumbicou todo. Olha lá, todo. Ela é foda, velho. Quando eu gosto, muda de vai, cara. Eita. Olha, tá rasgando... Rasgando a lista telefônica. Ninguém lembra o que era a lista telefônica, velho. O bagulho era desse tamanho, assim, mas tá rasgando. O Bikman ensinava a rasgar ainda. Exatamente. O Bikman ensinava a rasgar a lista telefônica. Ah! Tinha uma técnica. Exatamente. O que que a Divine vai fazer aí, velho? Ah, mas não vai começar comigo. Não, Divine, não, velho. Porra! Esse peixinho. Eita! Viu outra vez, velho. Há anos atrás eu passei mal aqui, o quê? O que é? Aí, sapateia, pisa! Assim nasceu a pateia de atum. Olha! Olha aí, mano. O que tá dentro o marido também? Olha. Que que é isso? Vai, caraca! Não! Não, não, não! Obrigado! Eu amo você! Obrigado! Obrigado do meu coração! Você veio aqui para o seu estacionamento e isso é só o que você vai conseguir! Tente um bom olhar para mim porque eu vou estar no fronte de cada jornada no país amanhã! Você está olhando para o crime personified e não você esqueça! Eu me lembro de Leslie Bacon! Eu me chamo o heroine hotline no Abbey Hoffman! Eu me chamo o gun que Bremmer usou a chute de Wallace! Eu me chamo o Juan Garota! Eu me chamo o Richard Spitz! E eu sou tão tão bonita Eu não me chamo o cara! Puta... Agora todos free! Agora todos free! Quem queres morrer no art? Eu sei! Ai! Pronto, tá lá Corre que deu Ai, a polícia chegou Você vai sair correndo Mano, mas essa polícia é idiota Pra caramba O cara passa embaixo Olha, mano Tio de 12 no cara ali Eita Mas não ficaram nem pra ver o bordero Por quê? Saiu o bordero Vamos ver quanto é que deu Ai Ele tá presa Olha, eu nasci de almeida gorda ali, ó Dez mal Tio de 12 no cara Tio de 12 no cara Tio de 12 no cara Nossa, mano, o que aconteceu com a cara dela, velho? Mãe Chega Mas não fica Eita Eita Maravilhamente O que aconteceu com isso? Lamar Dez mal Eita Eita O padre fica lá na ladanha Tá cagando pro padre Ó Raci, Raci gorda, muito engraçado Raci Eu vou te dar oi, meu filho Eu vou te dar E especialmente as most vulnerable pessoas Que é um grande abraço Que é um grande abraço Que é um filme de televisão E não é o que eu não tenho Eu não tenho nada 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 Eita, pronto, acabou o filme, aí tem uma musiquinha, que eu não vou colocar por direitos autorais, mas o que você achou do filme PJ? Cara, eu vou falar uma coisa, é bem mais parado do que o Pinfamigos, né, história, mas é uma loucona que passa a vida inteira querendo, sei lá, alguma coisa, ali a pouco há a compensação de uma promessa de fama, e vai se entregando, tudo quanto é bizarrisco, aquele casal louco lá também, e aí acaba virando o que virou, né, a filha é uma loucona, porque a mãe também é louca, criou a filha doida, a filha uma hora se revolta com a mãe, porque é tudo doido nessa encrenca, né, e a mãe mata a filha, essa hora eu acho que foi da hora, porque a filha era uma idiota, e é isso, cara, é um filme bom, bom, bacana, bacana, me diverti vendo esse filme, eu não conhecia, né, Divine, 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 né, então tá aí, né, inspirador, inspirador. Inspirou o físico da Bruxa do Mar. Bruxa do Mar de A Pequena Seria. A Pequena Seria, aí você faz a contraposição na edição, a cara da Divine, a cara da Bruxa do Mar. Muito bom. Falou, gente, até mais, até mais. Não, 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 não. Se você gostou de um vídeo que nem esse aí, por favor, escreva nos comentários e a gente traz mais conteúdos como esse aí, Jaime Itaí, canal Jaime Henrique Varela, Jaime Henrique Varela Morales, é isso aí, é só aqui que você vê esses conteúdos.